Olá, eu sou o Agnei. No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode gerenciar o armazenamento de dados do seu WhatsApp para evitar que seu celular fique muito cheio, porque as pessoas mandam vídeos e imagens e acabam ocupando muito espaço no seu dispositivo. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades e não esqueça de deixar o seu like aí também para fortalecer o canal. Beleza? Então vamos abrir aqui o WhatsApp. O procedimento é bem simples, clicamos aqui nesses três pontinhos, vamos em configurações e aqui na parte de armazenamento e dados. Bem, aqui nessa opção de download de mídia automática, eu posso escolher que tipo de mídia pode ser baixado automaticamente. Por exemplo, ao utilizar dados móveis, eu escolhi não baixar nem fotos, nem áudio, nem vídeos, nem documentos. Deixei tudo desmarcado. Então, eu só vou baixar se eu quiser. Aqui o Wi-Fi novamente, se eu deixar aqui, por exemplo, fotos, toda vez que uma pessoa enviar uma imagem vai ser baixada automaticamente no meu smartphone. Se eu deixar desmarcado, então, só se eu clicar em cima daquela mídia que vai baixar. E eu coloquei aqui também tudo desmarcado. Bem, é legal você deixar tudo desmarcado porque você vai baixar algum arquivo que a pessoa mandar, uma imagem, um vídeo, somente se você quiser. É, somente se você clicar em cima. Uma coisa interessante também aqui em gerenciar armazenamento, você pode ver as pessoas e o número de megabytes de dados que essas pessoas enviaram para você através de mídia. E aí, eu só tenho aqui 16 megabytes de 1.4 giga disponível, quer dizer, o celular ainda está quase cheio. Se eu clicar em uma pessoa aqui, eu vou ver aqui as mídias que essa pessoa mandou para mim, posso apagar se eu quiser. É uma opção bem interessante. É praticamente isso, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.